Olá, eu sou Moacir Joconde e este é o Cidade News. Nós estamos numa série de mensagens Fé Vitoriosa e neste domingo, em nossas celebrações presenciais, nós teremos a nona mensagem Fé, que renova os meus sonhos. Os meus sonhos e os seus sonhos. Então, se você está pronto para vir, nós estamos prontos para te receber às 9, às 17 e também às 19 horas. Mas por alguma razão, talvez você não possa, não consiga vir, nós temos também celebrações transmitidas online, sempre às 11 e também às 18 horas. Sempre uma mensagem do céu para os nossos corações, empoderamento para vivermos esses dias tão desafiadores, mas com a convicção de que Deus está conosco e grandes coisas nós vamos viver. Está chegando uma semana profética, histórica, na minha vida, na sua vida, para tudo que representamos. Semana da Virada. E por conta da Semana da Virada, nós, os ministérios Marketplace, Libertação Espiritual, Eleve, Avivamento e Cura e Campanha da Vitória, estaremos todos juntos. Se você já garantiu o seu ingresso da Semana da Virada, se prepare, se programe e venha. Se você não conseguiu, não se preocupe, nós vamos transmitir pelo nosso canal do YouTube. Estamos preparando um grande espetáculo para o Natal. Um conto de Natal será nos dias 22, 23 e 25 de dezembro. Fique ligado nas nossas redes sociais para saber horário, local, tudo direitinho. Eu tenho certeza que há uma mensagem do céu para você. As nossas crianças também receberão algo especial. O Ministério de Ignição está preparando um espetáculo grandioso. Será um espetáculo muito bacana para as nossas crianças. Todo dia é Natal, de Belém até além. Então, aumente a expectativa junto com as crianças e se programe para assistir esse espetáculo tão bem produzido, realizado pelo nosso Ministério Ignição. Se você ainda não fez a sua inscrição para o curso Mentalidade dos Últimos Dias, saiu o segundo lote. Esse curso será ministrado pelo pastor doutor Fábio Damasceno e ele trará uma perspectiva de como eu e você devemos viver e enfrentar essas circunstâncias que estamos vivendo e vamos viver. Mentalidade dos Últimos Dias Será, tenho certeza, grandes ensinamentos para que eu e você vivemos melhor. Igreja da Cidade, uma família para pertencer.